Qual o significado da Sexta-feira Santa? Hoje, o que é que nós devemos fazer? Seja muito bem-vindo, meu querido Paróquia no Virtual. Se você não é inscrito no nosso canal, também seja bem-vindo e faça parte da nossa Paróquia Virtual. Veja bem, hoje é um dia em que, principalmente nós brasileiros, talvez nós latino-americanos, nós nos identificamos muito. Tanto é que aqui, Sexta-feira Santa é feriado, em alguns países, em muitos países que se dizem católicos, Sexta-feira Santa não é feriado. Olha só que interessante, né? A Itália não é feriado na Sexta-feira Santa, só para você ter uma ideia. E nós, católicos, consideramos a Sexta-feira Santa quase como o dia mais sagrado do ano da história da salvação. De fato, é um dia bastante sagrado, bastante importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a ressurreição, é o domingo de Páscoa. Mas, nesse dia, realmente, nós celebramos algo muito sério, muito forte, muito sagrado, que é a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que sofreu por nós, Ele que padeceu. Paixão, essa palavra paixão, vem do latim pássio, que significa sofrer. Por isso que a gente fala, estou passando fome. Sabia disso? Passando, passando para onde? É porque esse passando fome, nessa expressão portuguesa, quer dizer, vem de pássio, ou paixão, sofrimento. Então, até quando a pessoa está apaixonada, ela está sofrendo, está passando por uma coisa sofrível, está apaixonada. É diferente de estar com amor profundo, verdadeiro. A paixão é algo que faz um pouco sofrer. Justamente, pássio é sofrimento. Então, a paixão de Cristo não é só o amor de Cristo, mas é o sofrimento. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, hoje, na sexta-feira, nós celebramos esse sofrimento do Senhor. Nós recordamos o sacrifício que Jesus fez por nós. Hoje é dia de jejum e abstinência de carne. Ou seja, devemos fazer apenas uma refeição, que você escolhe, ou o almoço, ou o jantar. E, em outros dois momentos do dia, você faz um pequeno lanche, de modo que, juntando esses dois lanches, não dê uma refeição completa. Então, esse é o nosso jejum da igreja. Você pode fazer mais, você pode fazer apanhágua, você pode fazer, não sei, mais pode. Mas esse é o mínimo que você deve fazer. E, nas refeições, nessa única refeição completa e nesses lanches, de modo algum, você pode comer carne, apenas peixe, ou ovo, ou nenhuma coisa nem outra. Por que nós fazemos esse jejum e essa abstinência? Para nos unirmos ao sacrifício de Jesus. Para nos unirmos espiritualmente, com o nosso corpo, com a nossa penitência, ao sacrifício do Senhor pelos nossos pecados. Também nós queremos nos penitenciar. Queremos dar um sinal do nosso arrependimento. Porque nós pecamos, estamos arrependidos. Existe na igreja, existe no povo católico, piedoso, tradições muito bonitas na Semana Santa, inclusive nesse dia. Não confundam tradição com mandamento. Então, o mandamento, a orientação da igreja é o jejum e a abstinência de carne. Lembrando que isso vale a abstinência de carne a partir dos 14 anos de idade e o jejum a partir dos 18 anos de idade. Quem quiser fazer antes pode, mas é obrigatório a partir dos 18 anos de idade. E o jejum vai até os 60 anos incompletos. A abstinência de carne vai até o final da vida. Lembrando que vão fazer jejum e abstinência as pessoas que podem fazer, saudáveis. Então, uma pessoa muito doente, sei lá, talvez uma mãe grávida, eu acho que talvez não possa fazer. Depende, não sou médico. Então, cada um que sabe se pode ou não pode fazer. Mas o importante é você realmente fazer esta união do seu coração, da sua alma e do seu sacrifício ao sacrifício de Jesus, que é um nada comparado ao que Ele sofreu por nós. É apenas um sinal do seu amor e da sua conversão, do seu verdadeiro arrependimento ao Senhor. Então, como eu dizia, existem muitas tradições populares, tradições piedosas, belas, que talvez você já tenha visto ou ouvido falar. Por exemplo, nesse dia, antigamente, principalmente no interior, as mulheres, nem os homens, ninguém penteava o cabelo. E para tudo tem uma explicação. Você pode dizer, ah, mas é mito, é superstição. Sim, é uma coisa inventada. Mas tem um fundo de verdade, tem um fundo de espiritualidade, tem um fundo de piedade. Por que as pessoas não penteavam o cabelo nesse dia, nem tomavam banho? Pensando em Nossa Senhora. Nossa Senhora não teve tempo de se arrumar, não teve tempo de se enfeitar, de pentear os seus cabelos, porque ela estava acompanhando o nosso Senhor na cruz. Olha que bonito isso, né? Então, as mulheres, muitos anos atrás, muitas décadas atrás, nesse dia, colocavam um lenço na cabeça, um véu, com um lenço na cabeça, em sinal de luto. Também nesse dia, não se ordenhava as vacas, não se faziam trabalhos no campo. Então, um dia bastante sagrado, de bastante penitência. Depois, quando foi surgindo a TV, o rádio, né? Essas coisas, meio de comunicação. Então, as pessoas não escutavam música, não ligavam a TV. E todas essas práticas foram sempre demonstrações de amor, de piedade, na Sexta-feira Santa, embora não fossem obrigatórias. E eu peço até que você coloque aqui, nos comentários, que prática piedosa você, sua família, faz ou já fez, ou você lembra ou sabe que se fazia antigamente, e que hoje não se faz mais, ou pelo menos não usualmente se faz isso, né? E se você pretende fazer uma dessas práticas. Por exemplo, uma coisa que já foi mandamento da Igreja, isso sim, era obrigatório, séculos atrás, muito tempo atrás, era a abstinência e jejum durante a Semana Santa inteira. Durante todos os dias da Semana Santa, de segunda, terça e quarta até o sábado, não se podia comer carne e se fazia jejum. A Semana Santa inteira. Imagina, as pessoas só iam comer normalmente na Vigília Pascal. Então, por isso, eles esperavam ansiosamente pela Vigília Pascal, porque finalmente, no seu próprio corpo, eles iam sentir essa ressurreição. Isso não é mais obrigatório. Mas você percebe que muitas pessoas ainda guardam um resquício dessa tradição, que foi de séculos atrás, e não comem carne durante a Semana Santa, por exemplo. Repito, isso não é obrigatório. Uma tradição que se sustenta em algumas famílias, em algumas pessoas ainda fazem isso. Por exemplo, de não comer na quarta, no sábado, enfim. Mas eu queria, hoje, que é um dia, como eu falei, sagrado, um dia muito importante, recordar a você que viva este dia de modo profundamente espiritual. Mesmo que a gente não tenha essas tradições, e eu não estou convidando você a fazê-las, mas que você viva a penitência desse dia, como quem está em uma família de luto. Não sei se você já passou por isso, ou se você já frequentou alguma casa em um momento em que morre alguém. É um momento triste, é um momento que as pessoas estão chorando, que as pessoas estão dependendo da situação, podem estar mais ou menos desesperadas. Se for um cristão fervoroso, está triste, mas não está desesperado. Mas, enfim, de qualquer forma, é um momento de respeito. Então, que essa Sexta-feira Santa seja para você um dia de respeito, um dia de gravidade, um dia de luto. Que você possa ir para a celebração, na sua paróquia, talvez às três da tarde, provavelmente. Que é uma celebração longa, é uma celebração cansativa, mas você vá com este espírito de penitência. Vá com este espírito de acompanhar Jesus. Que na sua casa reine o silêncio. E eu vou deixar para você uma frase. Que você medite hoje sobre esta frase. Foi por sua causa. Ao olhar Jesus crucificado, Jesus chagado, Jesus ensanguentado, Jesus um homem das dores. Lembre-se desta frase. Foi por sua causa. Foi por causa dos seus pecados. Foi por causa da sua ingratidão. De todos os pecados que você já cometeu. Inclusive daqueles que você vai cometer. Foi por causa deles. Olhe e diga para Jesus, foi por minha causa. E Jesus vai te responder. Sim, foi por sua causa. Ou seja, porque eu te amo. Porque eu amo você. Porque eu tenho um amor de pai por você. Foi por sua causa. Porque eu quero te salvar. Porque eu quero te perdoar. Foi por sua causa. Porque eu não quero você triste. Porque eu quero te levar para o céu. Sim, foi por sua causa. Deus te abençoe. Tenha uma Santa Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima. Amém.